Música Bem vindos a Mais Dupa do Prespecial e no programa de hoje eu trouxe Morgan Lost, a edição número 4 que a editora 85 acabou de lançar aqui tem as histórias Vulcano, Pela Morte e Por Amor ambas do Claudio Ciaverotti com desenhos do Andrea Fattori e Vicenzo Buffi elas correspondem às edições número 7 e 8 italianas, são compiladas sempre de duas em duas e esse aqui é um personagem que eu já venho falando é o quarto volume, então eu já venho falando faz um tempo mas é um personagem de Sérgio Bonelli que funciona por meio de publicações em temporadas eles lançam-se 6 ou 12 edições e depois entra no hiato pra voltar mais pra frente com novas histórias a gente tá ainda na primeira temporada e é um personagem um tipo de publicação também um pouco diferente porque não usa só o preto e o branco mas tons de cinza e tons de vermelho que pega a visão um pouco do protagonista que é um caçador de serial killers e o próprio cenário é um cenário bastante decadente de um mundo nihilista não no futuro, na verdade num passado alternativo onde não houve uma segunda guerra mundial e a raça humana a espécie humana ela se desenvolveu pra uma pra um cenário bastante você pega o cenário no ar dos filmes e séries dos quadrinhos, livros de qualquer ambientação decadente do final lá dos anos 30, principalmente que a gente tem as as crises econômicas a depressão e ao invés de gerar a segunda guerra mundial a espécie humana os países eles evitam a guerra mas cria na população um certo sentimento de não se importar mais com a morte é o cenário ele vai ele vai, né o Claudio Caberotti ele vai mostrando esse cenário aos poucos e compondo esse cenário aos poucos sem que se desenvolva tanto como que se chegou até aqui mas isso aqui se passa nos anos 50 nesses anos 50 alternativos e é muito marcado por uma população sensacionalista e por uma mídia, né imprensa sensacionalista que vai explorar a morte explorar tudo toda a violência dessa desse universo a gente se passa a história em Nova Heliópolis que é uma Nova York modificada com temática egípcia o personagem principal é um caçador de serial killers porque os serial killers eles estão eles aparecem por todos os lados existe até um tipo de reality show pra matar esses serial killers então é é legal se transformar num serial killer porque você vai ser reconhecido tem essa relação essa crítica até nesse tipo de reality show né um tipo de onde coloca a população né as pessoas na verdade elas só querem aparecer não importa se por um lado ou por outro aquele falem mal mas falem de mim então essa é a composição do cenário o personagem principal ele tem um certo daltonismo que ele vê preto branco e vermelho por isso que as cores e esse preto branco e vermelho também amplifica a ambientação desse neo 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 noir que não chega a ser o futurista dos anos lá do Nathan Ever por exemplo mas é um um noir um pouco diferente e enfim nessa nessa quarta edição né nessas edições número 7 e 8 a gente vê que o homem chega a lua né a humanidade chega a lua pelo menos 15 anos antes do que chegaria se o mundo fosse do jeito que a gente conhece esse é outro ponto a tecnologia ela desenvolveu existem celulares um tipo de celular pelo menos pelo menos e como a gente vê aqui as os Estados Unidos consegue chegar a lua antes de todo o mundo porém assim que o primeiro primeiro homem pisa na lua a gente vê o primeiro assassinato lunar e aí a história vai se passar nessa investigação do que aconteceu se porque que o esse homem esse astronauta assassinou tanto o seu o seu parceiro aqui quanto o seu parceiro o outro astronauta que estava tinha ficado na nave ele se suicida no final depois do assassinato isso é exibido para todas as pessoas do planeta terra que estavam assistindo essa primeira chegada da humanidade na lua e a história vai se desenvolver numa trama de vingança tem elementos sobrenaturais e o Morgan Lost acho que nessa edição específica ele está mais observando se envolvendo na tentativa de evitar as mortes tentando descobrir o que está acontecendo mas ele não é ele apenas conduz a narrativa como conduz o olhar do do leitor ele não é tão ativo como outras como outras histórias embora se envolva principalmente na segunda parte na segunda metade da história isso começa a afetar o personagem também é interessante que a história do Chiaverot ele é é uma história de terror Morgan Lost ele consegue trazer um horror humano porque embora novas mortes começam a correr tem um um quê de sobrenatural na terra que envolve as pessoas que estavam no meio dessa operação Vulcano 7 que é a operação que colocou o homem na lua não é o fantasma vai vou revelar é o fantasma que aparece o fantasma do próprio do próprio astronauta que vem para a terra mas não é exatamente o fantasma o maior a maior perversidade mas toda a história que vai se desenvolvendo nas camadas as reviravoltas que vão sendo descobertas através dele é um é bizarro como eu gostei bastante das surpresas que fui tendo com as coisas que foram acontecendo eu já revelei pelo menos uma delas que é essa parte do fantasma do astronauta mas isso ocorre logo no logo no início na página na página 30 na 34 já mostra que esse esse fantasma essa assombração ela está voltando para se vingar das pessoas na terra o maior problema não é o fantasma o maior problema é que quem transformou ele num fantasma por assim dizer bem, a segunda história que é essa pelo amor pela morte e por amor ela vai mostrar ela começa com uma execução dupla uma execução da polícia mesmo do sistema judiciário lá dos Estados Unidos com essa população e a própria imprensa super sensacionalista querendo mostrar a morte dessas pessoas o que vai acontecer e aí a gente volta no tempo alguns meses antes para descobrir o que aconteceu quem são esses assassinos quem está sendo julgado julgado não quem vai ser assassinado pelo Estado e a trama vai levar o Morgan Lawson a investigar um assassino de famílias tradicionais que é contra ou pelo menos ele se revolta contra a hipocrisia desse sonho americano de ter uma família certinha família margarina mas como essa família margarina também está envolta de violências de preconceitos e que são perpetuados até hoje essa família tradicional estadunidense ou família tradicional brasileira ela tem os seus os seus os seus poréns nem todo mundo vive nessa grande mar de rosas e esse assassino ele quer mostrar que não existe um mar de rosas e a gente vai descobrir um pouco vai se desenvolver para descobrir quem que é esse assassino por que ele está matando essa segunda história pela morte por amor ela me lembrou muito ou pelo menos a forma como foi como foi desenvolvido a busca pelo assassino ela tem paralelos talvez com a Julia Kendall o Claudio que a Virote traz para uma narrativa mais pesada de horror esse clima investigativo da criminologia com o Morgan Lost e com a Pandora que é aquela psicóloga que ele está sempre que sempre auxilia ele em todas as coisas que ele faz mas em meio a isso a gente tem também uma advogada que quer se aproveitar dessa situação tentando transformar o assassino num assassino político então tem toda essa uma trama também de sensacionalismo e de oportunismo bem legal mas eu gostei mais da Volcano 7 talvez porque também eu gosto de coisas sobrenaturais e elas foram me surpreendendo bastante enfim esse é o volume 4 do Morgan Lost logo logo acho que nesse final no final do primeiro semestre de 2022 devemos ter pelo menos um catarse aberto para o volume 5 do personagem e que venha muito mais Morgan Lost vou ficando por aqui eu quero que vocês comentem se vocês estão lendo ou não estão lendo gostam do autor do Claudio Queverotti gostam desse do Morgan Lost dele mesmo enfim comentem aqui nos comentários a gente conversa nos comentários me sigam nas redes sociais principalmente o arroba prestogaldi onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas e também tem o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos faz listas faz conversa sobre várias coisas faz várias entrevistas então entra no Spotify entra no Courage procura qualquer agregador de áudio são episódios atemporais são várias recomendações que a gente acaba falando então dá para escutar qualquer um deles a qualquer momento tem também o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal e eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos